No mundo em que vivemos hoje, vivemos cercados por armadilhas, perigos e arapucas postas pelo inimigo da nossa alma para nos ver derrotados, fracassados, para nos derrubar. O inimigo utiliza diversos meios e armadilhas no mundo para derrubar a vida cristã, para derrubar a sua vida espiritual, principalmente para nós que somos servos de Deus e escolhemos ter uma vida dedicada a Deus. Deus nos resgatou de um mundo cheio de armadilhas, perigos e arapucas. Até do que não temos consciência, Deus está nos protegendo com as suas fortes mãos. Todo aquele que é filho de Deus tem a cobertura do Pai Celestial. E para quem deseja continuar protegido, é necessário manter-se nos caminhos do Senhor, crente e obedecendo a sua palavra. Você é menina dos olhos de Deus e continua sempre protegido nos braços dele. Olá, querido irmão, querida irmã. Quero te fazer esse convite mais do que especial. Fazer essa oração pela proteção de Deus na sua vida. proteger a tua vida, vida material e espiritual, proteger a vida dos teus, da sua casa, tá bom? Com esta palavra vivificadora, com essa palavra majestosa, para abençoar a sua vida também. Vou pedir a você a sua colaboração. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta e compartilhe. O vídeo para mais pessoas serem abençoadas com esta palavra de oração, com a sua ação de graça realizada neste vídeo. Eu quero ler um versículo com você. Eu quero ler um versículo para assim nós meditarmos em oração, para Deus abençoar, nos livrar e nos guardar. Deuteronômio 32, verso 10. Numa terra deserta, ele o encontrou, numa região árida e de ventos urvantes. Ele protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Deus o protege. Se você acha que você está sozinho, você está enganado. A Bíblia diz que Deus nunca abandona aquele que é justo. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e impatentes diante de Deus. Pois Deus tem ciência de tudo o que ocorre em sua vida. Ele te protege, te resgatou, te lavou e te remiu. Então, Ele está na sua proteção. Ele é o seu escudo forte. Ele é o seu aprisco seguro. Então, em Deus você encontrará a vida que você precisa. Ele encontrará a proteção. Em Deus você encontrará a proteção que você necessita. Então, meus irmãos, eu vou pedir a você que, se você puder, feche os olhos, ligue os seus pensamentos aos céus e ore comigo para você receber de Deus a divina proteção. Querido Deus, Eterno Pai, eu te peço graça e sabedoria para que, neste momento de oração, eu possa apresentar a vida dessas pessoas. Possa te louvar, te agradecer e bem dizer a teu nome, pois, digno de toda a honra e toda a glória e toda a vitória alcançadas em nossas vidas, és o Senhor. Querido Deus, eu te peço que o Senhor desça com seu santo espírito, com seu santo escudo. Proteja esta vida dos ataques malignos, das armadilhas e dos perigos do mundo. Querido Deus, eu te peço que o Senhor desça com seu exército, dê a de vida proteção a estas pessoas. Proteção espiritual, material e conjugal. Proteção familiar em todas as áreas da vida dessa pessoa, Senhor. Eu não sei o que eles estão passando, quais perigos estão ocorrendo, quais pedras estão postas no pé. Meu Deus, eu não sei quais obstáculos estão passando. Mas o Senhor conhece o profundo e escondido, porque com o Senhor mora a luz. O Senhor tem a visão de todas as coisas que acontecem. O Senhor, meu Deus, tem as suas mãos potentes sobre nós e nos observa, meu Deus, desde quando nascemos. O Senhor tem a ciência de tudo o quanto ocorre conosco. Então, meu Deus, eu te peço ensina esta pessoa a viver debaixo das suas potentes mãos, debaixo do seu escudo forte. Pois o Senhor é para nós o vigilante noturno que nunca dorme, é para nós o cavaleiro celestial, é para nós um oásis no meio ao deserto que dá o indivíduo refrigério, é para nós um abrisco forte, é a coluna dorsal que mantém o teto equilibrado. O Senhor é para nós a supressão de nossas necessidades. Querido Jesus, eu te peço, desça com seus santos anjos, com seus cavaleiros celestiais, e nos proteja, proteja a nossa vida espiritual, proteja a nossa casa, em nome de Jesus, faz tornar para trás, envergonhados, todos aqueles que têm o prazer na derrota desta vida, na derrota desta família, na derrota deste casamento, em nome de Jesus, eu oro e assim acredito. Amém, meu querido Deus. Amém. Creia, meu irmão, creia, meu irmão, tenha fé. Você vai receber de Deus o milagre, vai receber de Deus a bênção. Tá bem? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curta, comenta e compartilhe este vídeo, para mais pessoas serem abençoadas através de sua ação de graça realizada nele. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas düntas